esta é uma gravação librivox todas as gravações librivox estão no domínio público para mais informações e para saber como ser um voluntário por favor visite librivox.org o monstro humberto de campos pelas margens sagradas do eufrates que fugia então sem espuma e sem ondas caminhavam na infância maravilhosa da terra a dor e a morte eram dois espectros longos e vagos sem forma definida cujos pés não deixavam traços na areia de onde viam nem elas próprias sabiam guardavam silêncio e marchavam sem ruído olhando as coisas recém criadas foi isto no sexto dia da criação com o focinho mergulhado no rio hipopótamos descomunais contemplavam parados a sua sombra enorme tremulante e refletida nas águas leões fulvos de jubas tão grandes que pareciam de longe estranhas frondes de árvores louras estendiam a cabeça redonda perscrutando o deserto para o interior da terra onde o solo começava a cobrir-se de verde velando a sua nudez com um leve manto de relva moça que os primeiros botões enfeitavam fervilhava um mundo de seres novos assustados ainda com a surpresa miraculosa da vida eram aves gigantescas palmípedes monstruosos que mal se sustinham nas asas grosseiras e que traziam ainda na fragilidade dos ossos a umidade do barro modelado na véspera algumas marchavam aos saltos o arcabouça mostra mal vestidas pela penugem nascente outras se aninhavam já nas moitas sem espinhos nos primeiros cuidados da primeira procreação batráquios de doce esverdeado porejando a água fitavam mudos com os largos olhos fosforescentes interrogativos a fila cinzenta dos volteiros longínquos que pareciam à distância a sua brutalidade virgem uma procissão silenciosa contínua infinita de batráquios maiores auroques taciturnos sacudindo a cabeça brutal em que se enrolavam encharcadas e grotejantes braçadas de ervas dos charcos desafiavam-se urrando com as patas enfiadas na terra mole rebanho monstruoso de um gigante que os perdeira os elefantes passavam em bando colhendo com a tromba como ramalhetes verdes moitas de arbustos frescos aqui e ali um alce galopava céleri e a sua passagem os outros animais o ficavam olhando como se perguntassem que focinho que tromba ou que bico havia privado das folhas aquele galho seco e pontiagudo que ele arrebatava na fuga ursos primitivos lambiam as patas monotonamente enquanto um pássaro mais ligeiro cortava o ar num voo rápido havia como que uma interrogação inocente nos olhos ingênuos de todos os brutos em passo triste a dor e a morte caminhão olhando sem interesse as maravilhas da criação raramente marcham lado a lado a dor vai sempre à frente hora mais vagarosa hora mais apressada a outra sempre no mesmo ritmo não se adianta nem se atrasa adivinhando de longe a marcha dos dois duendes as coisas todas se arrepiam tomadas de agoniado terror as folhas ainda mal recortadas do limo do chão contraem-se num susto impreciso os animais entreolam-se inquietos e o vento o próprio vento parece germar mais alto e correr mais veloz a aproximação lenta mais segura das duas inimigas da vida súbito como se as detivesse um grande braço invisível a dor estacou deixando aproximar-se a companheira para que mistério disse a voz surda para que mistério teria jová no capricho da sua onipotência enfeitado a terra de tanta coisa curiosa a morte estendeu os olhos perscrutadores até os limites do horizonte abrangendo rio e deserto e observou num sorriso macabro que fez rugir os leões para nós ambas talvez e se nós próprios fizéssemos com as nossas mãos uma criatura que fosse na terra o objeto carinhoso do nosso cuidado modelado por nós mesmas o nosso filho seria com certeza diferente dos auroques dos ursos dos mastodontes das aves fugitivas do céu e das grandes baleias do mar traloíamos eu e tu em nossos braços fazendo-o do seu canto ou do seu urro a música do nosso prazer eu o traria sempre comigo embalando-o avivando-lhe o espírito aperfeiçoando-lhe a alma formando-lhe o coração quando eu me fatigasse tomaloias tu então no teu regaço queres? a morte assentiu e desceram ambas a margem do rio onde se acocoraram sombrias modelando seu filho eu darei a água disse a dor mergulhando a concha nas mãos de dedos esqueléticos no lençol vagaroso da corrente eu darei o barro ajuntou a morte enchendo as mãos de lama putrida que o sol endurecera e puseram-se a trabalhar seca e áspera a lama se desfazia nas mãos da oleira sinistra que assim trabalhava inutilmente traze mais água pedia a dor enchia as mãos no leito do rio molhava o barro e este logo se amoldava escuro ao capricho dos dedos magros que o comprimiam o crânio, os olhos, o nariz, a boca os braços, o ventre, as pernas tudo foi se formando a um jeito mais forte ou mais leve da escultura silenciosa mais água pedia esta logo que o barro se tornava menos dócil e a dor enche as mãos na corrente e levava a companheira horas depois possuía a criação um bicho desconhecido plagiado da obra divina o novo habitante da terra não se parecia com os outros sendo embora nas suas particularidades uma reminiscência de todos eles a sua juba era a do leão os seus dentes, os do lobo os seus olhos, o da hiena andava sobre dois pés como as aves e trepava rápido como os bugios o seu aparecimento no seio da animalidade alarmou a criação os urros, que jamais haviam mostrado selvagens urravam alto e escarvavam o solo a sua aproximação as aves piavam nos ninhos amedrontadas e os leões, as hienas, os tigres, os lobos reconhecendo-se nele arreganhavam os dentes ou mostrava as garras como se a terra acabasse de ser invadida naquele instante por um inimigo inesperado repelido pelos outros seres marchava, sim, o homem pela margem do rio custodiando pela dor e pela morte no seu espírito inseguro surgiam, às vezes, interrogações inquietantes certo, se aqueles seres se assombravam a sua aproximação era porque reconheciam unânimes a sua condição superior e assim, refletindo comprasia-se em amedrontar as aves e em perseguirem correrias desabaladas pela planície ou pela margem do rio esquecendo por um instante a dor e a morte os gamos, os cedros, as cabras os animais que lhe pareciam mais farcos um dia, porém orgulhosas do seu filho as duas se desaviaram disputando-se a primazia na criação do abantesma quem criou fui eu dizia a morte fui eu quem contribuiu com o barro fui eu gritava a outra que farias tu sem a água que amoleceu a lama e como nenhuma voz conciliadora serenasse resolveram as duas que cada uma tiraria da sua criatura a parte com que haviam contribuído eu dei a água tornou a dor eu dei o barro insistiu a morte abrindo os braços a dor lançou-se contra o monstro apertando-o violentamente com as tenazes das mãos a água que o corpo continha subiu de repente aos olhos do homem e começou a cair gota a gota quando não havia mais água que espremer a dor se foi embora a morte aproximou-se então do monte de lama tomou nos ombros e partiu fim do conto um monstro de Humberto de Campos gravado por Lucas Menezes Minas Gerais Brasil 2008 24 28 40 40 84 41 42 44 44 44 45 47 16 44 46 48 49